Oi amorinhos, tudo bem? Hoje eu vou gravar um vídeo pra vocês, um arrume-se comigo pra gravar TikTok, tá? Então eu vou mostrar pra vocês o penteado que eu vou fazer, a maquiagem, a roupa, tudinho, tá? Então vamos começar. A minha inspiração de penteado é essa aqui que eu vou deixar nesse cantinho aqui da tela. Vocês estão vendo que é um penteado simples, basicamente ela fez caixinhas por todo o cabelo e aqui na frente tem esse detalhe que é feito com elastiquinho, né? Então eu já coloquei a chapinha aqui pra esquentar e aqui ó, eu tenho um potinho que é cheio de elásticozinho, tá? Aí eu vou decidir também se eu vou fazer com cor diferente ou se eu vou fazer com preto mesmo. Acho que eu vou fazer tipo com, de repente com um vermelho, um rosa, né? Tem verde também, pra chamar atenção. Acho que eu vou fazer com vermelho porque aí eu visto o vestido vermelho e tudo vai fazer sentido no final. Então, eu não gosto de partir meu cabelo no meio, mas eu acho que é a única forma que esse penteado vai fazer sentido, tá? Eu abri aqui a foto no meu computador pra eu poder ir vendo, né? Já que eu gravo com o meu celular. E lembrando que eu peguei essa inspiração do Pink Trash, vou tentar achar o perfil, né? Pra poder marcar aqui, pra dar os créditos, mas eu não sei se o perfil é dessa moça, tá? Então, eu parti aqui o cabelo no meio e aí ela tira duas mechinhas aqui, ó. Uma assim. Eu vou tentar tirar em formato triangular, tá vendo? Aqui, ó. Uma mechinha pra cada lado, que é essa que vai ficar caída aqui no rosto, né? Aí, depois disso, eu tô meio confusa, mas eu acho que ela pega uma mecha aqui em cima, que é a mecha que vai descer aqui, ó, com o elastiquinho. Então, eu acho que é uma mecha aqui, mas no topo da cabeça, né? Ó, separei aqui uma mecha, mais no topo da cabeça, né? Ai, que confusão. Pera aí, deixa eu ventear pra trás. Vou tirar uma mecha aqui. Ó, pronto. Tirei uma mecha, ó, que vai ser que a gente vai amarrar com o elastiquinho. Vou tentar amarrar ela mais alto, pra ter um caimento. Só que o meu cabelo, ó, ele é repicado. Então, ó, essa mecha que eu separei, ela não vai vir até aqui no final. Mas como a gente ainda vai fazer os cachos, né? Acho que vai dar certo no final. Vou fazer com o elástico vermelho mesmo. Porque, como eu falei pra vocês, vou usar um vestido vermelho que eu tenho. Então, eu vou amarrar aqui, ó. Essa parte, acho que não tem muito segredo, não. Uma menina até me perguntou lá no Instagram como que eu tinha feito um penteado. Que eu fiz um penteado todo com esses elastiquinhos aqui. E ela até me perguntou como que eu fiz. Mas é muito simples, ó. Você amarra o elastiquinho. Aí, você salta um espacinho, ó. Não muito grande, né? Salta um espacinho. Prende com outro elástico. E aí, você vem aqui, ó. E dá uma puxadinha pra cima, ó. Eu gosto de puxar de um lado e do outro. Que aí fica gordinho assim, ó. Mas, o dela não tá tão um pezinho assim. Então, eu acho que eu vou descer um pouquinho. Pra, assim, ó. Pra ficar mais caidinho, tá vendo? E por enquanto, eu tô muito jovem, muito garota. Com esse penteado. Mas eu acho que depois vai fazer sentido. Pelo menos, eu espero que faça sentido, né? Porque eu tenho que gravar. Espero que fique bonitinho. Mas, ó. Vou amarrar aqui o outro elástico. Tô tentando saltar mais ou menos o mesmo espaço. Tá vendo? De uns dois dedos, assim. Entre um elástico e outro. E aí, você segura o elástico e puxa o cabelo, ó. Vou fazer dos dois lados. Pra um vídeo não ficar muito grande. Coloquei os elásticos, né? Dos dois lados aqui. E tem uma terrível sensação. Que esse lado tem mais elástico que esse. E que tá diferente. Mas, eu não vou tirar não, gente. E eu não vou nem contar quantos elásticos tem de cada lado. Porque eu tenho um toque. E aí, depois eu vou querer mudar tudo. E eu não tenho muito tempo. Aí, agora. A chapinha já tá esquentando, né? A menina fez cachos no resto do cabelo todinho. Isso não é tiroteio. É um estabilizador. Inclusive, eu vou até desligar daqui a pouco. Porque senão ele não vai dar sossego. Vou até desligar de uma vez. Desliguei o condenado. Não sei porque ele fica fazendo isso direto. Acho que talvez seja alguma coisa na luz aqui de casa, né? Mas aí, ó. As mexinhas estão aqui na frente. A gente vai fazer caixinhas. E o resto do cabelo todo a mesma coisa. Eu espero ficar uma grande gostosa. Mas, por enquanto, eu tô me sentindo muito criança da creche, sabe? Mas é isso. Aí, eu vou fazer cacho normal mesmo com a chapinha. Já ensinei aqui no canal, acho que umas três ou quatro vezes. Porque eu tenho feito também muitos triundas, né? Que, inclusive, eu acho um cacho bem lindo. Mas, eu acho que esse aqui vai dar outro efeito também. E pras pessoas não me verem lá no meu TikTok, no meu Instagram. Sempre com a mesma cara, né? Sempre com o mesmo cabelo. Então, hoje eu vou inventar. Vou fazer uma coisa diferente, né? E fazer os caixinhos normais aqui. Espero que dê certo. E que pare esses caixinhos no meu cabelo, pelo amor de Jesus. Porque tá muito calor. Hoje eu tô suando. Imagina se eu tiver que repetir isso aqui. Não gosto nem de pensar. Ó. O primeiro deu certo. Vou fazer eles bem enroladinhos. E depois eu solto, tá? Cacheei o cabelinho, né? E ainda tô com cara de criança, gente. Mas é isso. Ó. A ponta aqui, ó. Tá meio feiosa. Então, eu vou tentar fazer um caixinho aqui. Mas, eu tô até com medo de pegar o elastiquinho. Mas, eu vou tentar. Ó. Não dá pra fazer um caixo, de fato, né? Porque também a chapinha é muito larga. Mas, pelo menos dá uma voltinha aqui. Aí, aqui eu tinha feito, ó. Mas, saiu. Ficou só aqui no finalzinho. Então, eu vou tentar fazer de novo. Queria que ficasse bem encaixeadinho aqui, sabe? Mas, eu não sei se vai parar. Qualquer coisa, eu vou retocando à medida que eu for gravando o vídeo, né? Ó. Ficou assim. E, gente, esse cabelinho no olho incomoda, tá? Incomoda um tanto. Eu fico imaginando, pra quem tá com cílios postiços. Ou, de repente, fez extensão. Nossa, deve ficar esbarrando toda hora no cabelo. Mas, vamos lá, né? Essa parte aqui tá ok. A parte do cabelo. Aí, eu não vou soltar os caixinhos por enquanto. Até, portanto, que eles mesmos vão caindo, sabe? Então, eu aqui, ó. Eu já tenho... Caiu, ó. Mas, eu vou fazer a maquiagem. Durante os caixinhos aqui, me bateu até uma tristeza que eu lembrei que eu ia ter que fazer toda a maquiagem. E, às vezes, não sei se o que acontece com vocês, mas eu faço um caixo no meu cabelo. Vou fazer maquiagem na hora que eu termino o caixinho todinho. Enfim, né? Mas, vamos torcer pra isso não acontecer. Já prendi aqui o cabelinho da doura aí, né? Aí, ó. Base da Nina Secrets. Maravilhosa. Não tem melhor, não. Aí, aqui, nas olheiras. Eu devia ter molhado essa espada, né? Porque tá seca, tá difícil. Espalhar. Mas, eu vou aplicar aqui. Depois, eu vou lá molhar ela pra espalhar no resto do rosto. Porque, ó. Tá minúscula. Eu tô tentando me maquiar olhando aqui pro... Celular, mas tá meio difícil, viu? Mas, enfim. Aí, eu começo a minha maquiagem passando um pouquinho de base. Um pouquinho de base aqui no... Nas olheiras, né? E aí, eu vou deixar agir. Isso foi uma dica que eu aprendi mó tempão. Que quando você tem alguma manchinha. Tipo, mancha de espinho, alguma coisa. Até que eu não tô com muito esses dias, não. Mas, aí, você vai. Aplica um pouco da base. E deixa ela agindo aí. Sabe? Então, eu vou lá molhar a minha esponja. Vou dar uma enroladinha. Pelo menos uns dois minutos. Porque, aí, é como se essa base fosse penetrar na sua pele. E, aí, depois, na hora que você vier espalhando tudo. Ela vai ter uma cobertura maior nesses lugares que você deixa agindo. É... Eu já tinha falado a Bessie agora que eu... Agora é pouco que eu me dei conta que o ventilador tava ligado. Então... Nem sei se esse áudio ficou bom, mas... Enfim... Aí, enquanto a base tá agindo, né? Eu vou espalhando mais de buticaba. Olha, eu guardei essa aqui só pra fazer inveja. Olha o tamanho. Muito boa. Mas me falei. Aí, quando vocês moram, tem de buticaba. Quando vocês comem. Você come a casca com tudo. Eu faço assim. Algumas eu como com caroço. Outras eu vou cuspindo caroço. Porque também... Senão, não dá pra encher barriga de caroço, né? E... A casca eu não como, não. Molhei a esponjinha. Tá bem macia. É bem melhor pra aplicar. É outro nível, assim. Aí, eu vou pegar um pouquinho de base aqui na testa. Nas bochechas. E no queixo, né? Que não pode faltar. Exagerei aqui, tá? E exagerei. Sem necessidade nenhuma. Eu não gosto de usar muita base. Porque eu acho que dá um... Uma cobertura muito falsa, né? Então, eu gosto mais de... De aplicar uma camada mais fina. Que vá... Ficar mais natural, assim. Sei lá. Eu gosto desse jeito. E, além do mais... Quando a gente vai gravar vídeo... É... Por exemplo, eu tô gravando aqui com a luz natural. Tô de frente pra janela. Vocês já não conseguem ver todas as imperfeições que eu vejo na minha pele olhando no espelho. Aí, quando eu vou gravar tiktok, que eu ainda acendo a red light, aí que não dá pra ver mesmo, gente. Então, eu sinto, assim, que nesses casos, né? Nem tem tanta necessidade de eu me maquiar muito. Porque a luz já ajuda a esconder boa parte, né? Claro que, nesse caso, assim, de gravar pra... Que eu gravo mais longe do celular e tudo, né? Claro que se eu for usar um tutorial de maquiagem no tiktok, no instagram, é diferente, né? Mas é isso. Aí, apliquei aqui a base. Aí, agora, eu vou vir com o pó. Eu comprei esse pó aqui da Intense, né? O Boticário. Aí, a cor... Cor 50. E ela ficou escura pra mim, então, não pode pesar. Eu pego só um pouquinho mesmo, ainda dou uma chapalhada no pincel. Só pra selar, pra tirar o brilho aqui da região dos olhos, tá? Porque a região dos olhos me incomoda se ficar muito molhada. E essa base da Nina, ela não é uma base mate, tá? Então, é só um pouquinho mesmo, porque a minha pele, ela tem estado seca também. Então, eu gosto de uma base, assim, de fazer uma pele mais úmidazinha, mais molhadinha, sei lá, qual que é o nome. Mas fica bem mais confortável. Porque, realmente, se fosse uma maquiagem toda mate, eu não ficaria bem, não, tá? Aí, eu tenho esse blush aqui também, do Boticário. A cor dele é a coral. Só que, eu acho que fica muito clarinho em mim. Então, quase não parece, ó. Claro que aqui tá parecendo, né? Mas eu ainda vou espalhar. Aí, eu aplico assim, né? Nesse diagonal, eu acho que fala. Não sei se estiver falando errado. Paciência comigo. Aí, eu passo aqui no nariz, assim, também. Pra ficar um ar bem garota bronzeada mesmo, né? Só que, eu não acho que ele é tão forte, sabe? Principalmente, vocês vão ver agora. Quando eu começar a espalhar ele, ele some muito rápido e ele fica tão sutil, sabe? Que, olha, ele fica muito, muito, muito sutil, gente. Então, ele é aquele blush legalzão, assim, pra você usar no dia a dia. Porque aí, você dá uma corzinha, mas você não fica tão marcada, né? Porém, quando a gente vai gravar vídeo, como eu falei, o celular não mostra do mesmo jeito. Então, no celular, ele fica ainda mais claro do que ele já é pessoalmente, né? E aí, eu fico com a cara muito pálido nos vídeos, às vezes. Por isso que eu tenho gostado de blush. Eu não gostava. Mas agora eu tenho gostado, tá? E aí, pra complementar, eu pego esse batom vermelho, que é da Natura. Não vou saber a cor, tá, gente? Ele é um batom vermelho. Ele é mate. Aí, ó, eu venho com um pouquinho aqui, aplico, nariz também. Porque aí, ele dá um fundinho a mais, sabe? Porque o outro, eu achei ele muito dia a dia. É, pra vocês terem ideia, eu fui num show e eu apliquei esse blush da Oboticário. E aí, quando eu cheguei lá, né? O show já tem aquelas luzes, né? Todos. Eu fiquei tão pálida, gente. Tão pálida, assim. Claro que na câmera, né? Pessoalmente, não tava daquele jeito. Mas o meu blush nem apareceu, sabe? E o meu blush, como vocês estão vendo aqui, ele é um blush e ele é um contorno ao mesmo tempo. Então, pra mim, faz toda a diferença. Aí, fiz isso. Aí, agora, uma penteadinha aqui na sobrancelha, né? Só penteio. Não vou aplicar nada hoje. Já falei aqui no canal também que eu fiz micro, né? Na sobrancelha. Tá até na hora de retocar. Tem que ir lá, mas não tá dando. Então, vou só pentear. E tem dias, quando eu quero deixar um pouquinho mais marcado, eu passo só uma sombra coisa pouca mesmo. Aí, agora eu vou fazer os olhos, tá? E, bom, à medida que vocês forem assistindo os meus vídeos, que vocês forem me conhecendo, pessoalmente também é a mesma coisa, tá? Vocês vão se dar conta de que eu sou uma pessoa meio estranha e que eu faço algumas coisas bem fora da ordem. Os olhos, vocês vão entender por que eu faço as coisas fora da ordem, ó. Passei, né? Não é apliquei, né? Usei a Curvex pra dar uma levantada nos cílios, ó. Já dá uma diferença, né? Esse lado fica sempre difícil pra ver, né? Porque já não tá aqui. Aí, eu venho puxando os cílios pra esse cantinho aqui, tá? Pra ele chamar mais atenção no cantinho do olho. Aí, aqui embaixo, eu também só aplico aqui. Quase não tá dando pra ver, gente, mas eu apliquei. Aí, eu pego, depois de ter aplicado o rímel, a máscara de cílios, é que eu venho com o delineado, gente. Realmente, eu não consigo fazer de outro jeito. Já tentei. Sempre que eu faço o delineado com o olho limpinho, igual tá aqui, ele sempre dá errado. E, às vezes, fazendo desse jeito, também dá errado, sabe? Eu tenho uma dificuldade. Mas aí, quando tá já com a máscara de cílios aplicada, eu sei exatamente onde meus cílios terminam. E aí, eu venho e faço um risquinho bem fininho aqui. Um pontinho. Aí, eu puxo o tracinho. Puxei o tracinho. Tento fazer o mais fino possível. Porque quanto mais a gente engrossa o delineado, mais difícil é. Como eu falei, esse é o meu truque pra fazer o meu delineado. Mas, mesmo assim, às vezes ainda dá errado, tá? E aí, depois eu venho rente aqui a raiz dos cílios e puxo uma outra linhazinha pra juntar aqui. Pronto. É esse o meu delineado. Se eu tentar fazer de outra forma, muitas das vezes, eles dão diferença. Eles ficam feios, ficam torto. E agora, eu vou fazer no outro olho, tá? E é sempre um desafio pra mim. Às vezes, quando as pessoas me veem maquiadas, elas falam, ah, ainda sabe maquiar e tal. Mas, na verdade, eu também passo pelos meus perrengues, sabe? Não sou tão boa assim. Pronto. Fiz o delineado, gente. E, mesmo assim, se você reparar muito, você ainda vai ver diferença. Mas, como eu falei, o meu segredo é fazer ele sempre o mais fininho possível. Porque aí, não dá pra você reparar tanto, sabe? Uma dica também que eu dou pra vocês é fazerem o delineado em pé, de frente pra um espelho. De preferência, um espelho maior, assim. É, porque esses espelhinhos igual esse, ó. Sei lá, parece que a gente olha um olho só e aí você não consegue comparar com o outro ao mesmo tempo. Não sei. Fazer em pé, de frente pro espelho, funciona melhor pra mim. E, mesmo assim, ó. Eu ainda uso o cotonete pra limpar um cantinho e tentar consertar o máximo que eu conseguir. Mas, não procura muita perfeição também, não, minha amiga. Porque, senão, você vai até chorar. Porque é muito difícil os dois ficarem idênticos. Enfim, passei aqui na boca. Ele é muito clarinho, né? Quando eu comprei esse lápis, a minha intenção é que ele fosse um marrom de fato. Porque aí eu ia conseguir fazer aquele degradê. Que eu não consigo me lembrar o nome, que é o truquezinho de maquiagem. Mas, é aquele lance de você fazer uma boca mais marronzinha na bordinha aqui. E aí você bota, de repente, um vermelhinho no fundo. Ou, de repente, você deixa tudo marrom mesmo. Esqueci completamente qual que é o nome disso. Mas, eu tenho feito em alguns vídeos e eu gostei. Mas, infelizmente, esse lápis, ele é muito clarinho. Então, não dá pra usar pra isso. Mas, pelo menos, eu consigo delimitar aqui a boca. Mas, hoje, eu não vou fazer essa boca que eu tô falando pra vocês. Mas, eu acho que eu vou deixar uma foto. Acho, não, né? Vou deixar uma fotinha aqui de lado. Pra vocês entenderem de qual boca que eu tô falando, né? Que era a minha intenção usar. Mas, aí, ó. Pra ficar uma grande gostosa, né? Eu falei que tem que ter um bocão. E vai ser um bocão vermelho, né? Pra combinar com o vestido também. Aí, como eu já marquei aqui. A bordinha da boca. Delimitei, eu acho que fala. Na hora de aplicar o batom vermelho, fica mais fácil. Porque eu sei exatamente qual é o limite que eu vou aplicar ele. E aí, ficou assim, gente. Esse é um batom vermelho. Um vermelho bem arregalado, né? Que nem a minha mãe fala. E aquele truque que eu falei com vocês do marrom. Eu acho que é legal. Porque ele aumenta o tamanho da sua boca, sabe? A minha boca, ela não é tão pequena. Mas, quando eu passo só um batom da mesma cor. Eu acho que não dá tanta ênfase, né? Igual eu passei aqui. E, sei lá. Não tô achando que eu tô tão bocuda quanto eu gostaria. Tirei o batom, gente. Sei lá. Achei que a minha boca não tava chamando tanta atenção. A louca, né? O vermelho arregalado desse não tá chamando muita atenção. Mas, é porque depois que eu comecei a usar aquele truque do marronzinho no cantinho da boca. Eu mudei totalmente o meu olhar sobre a boca, sabe? E aí, eu acho que daquele jeito fica bom. Dos outros jeitos não fica bom de jeito nenhum. Então, eu vou fazer aquele truque que eu falei pra vocês. Que eu não consegui me lembrar o nome, ok? Eu vou precisar. Você vai precisar, né? Nós vamos precisar. De um pincel fininho. Aí. Aí, boneca. Você pega aí um negócio de sombra com o marrom. Esse marronzinho aqui que eu vou usar. Um marrom bem mais escuro do que a minha boca. Isso não pegou bem, né? Não, não ficou estranho. Bem mais escuro do que a minha boca. Qual o sentido disso? Um marrom escuro. Acho que já deu pra entender assim, né? Não é possível. Aí. Tinha papel higiênico aqui o tempo inteiro. E eu limpei o batom na roupa. Papelão mesmo. Aí, você pega uma manteiguinha de cacau também. Passa assim um pincel. Porque vai ficar mais fácil deslizar nessa sua bocona, tá? Minha amiga. Aí, você pega assim. O pincel, ó. O pincel é fininho. Pega um pouquinho do... Da sombra. Tá? Sombra cintilante não. Pelo amor de Jesus. Aí, você vem aqui e vai delimitar o lábio igual eu fiz com o lápis. Só que agora é usando sombra. Porque a gente não tem o lápis marrom. Passei o marrom, tá? Talvez agora não esteja fazendo tanto sentido pra você. Mas vai fazer sentido no final. Você vai ver que a boca fica chamando muito mais atenção do que estava antes. E eu acho que esse truque, ele deixa sua boca maior. E a intenção é ficar uma bocuda mesmo, né? Aí, com o mesmo pincel, eu vou dar umas batidinhas aqui pra esfumar essa bordinha. A intenção é deixar o cantinho todo escuro. E só esse meiozinho aqui aparecendo com o vermelhinho. Que eu ainda vou passar mais vermelho aqui. Só que eu vou usar esse outro batom. Que é o da Natura. Por quê? Os dois batons aqui, gente, são mate. Porém, esse aqui é um mate muito violento, sabe? É mimate de secura mesmo. E esse aqui é um mate mais confortável. Então, eu gosto mais dele pra esse fim. Passa no meio da boca. Aí, você dá uma apertadinha. Dá um beijinho em você mesmo. Ó. E ficou assim. Sei lá, eu acho que eu fico outra mulher quando eu faço isso, gente. Talvez seja só coisa na minha cabeça. Mas eu acho que dá diferença, sabe? Aí, eu tô sem cotonete aqui agora. Que eu usei o último pra limpar o delineado. Aí, eu vou usar papel. Aí, gente. O do que é esse aqui, ó. Coloquei esse vestidinho vermelho. Que eu tô sempre usando esse vestidinho vermelho. Porque eu amei ele demais. Tem na minha loja, inclusive. Se você quiser comprar, tá? Acho que é o último que tem. Aí, ó. Ele tem esse trapeadozinho aqui. E esse detalhezinho na perna. E aí, pra não ficar com a cara da mesma roupa, sabe? Eu coloquei essa jaqueta aqui, que é do meu irmão. Pra dar um charme. Um calor que tá aqui de matar. E eu tô botando essa jaqueta pra poder gravar o vídeo. E é isso. Vim aqui no outro quarto mostrar pra vocês. Ó, o meu cabelo ficou assim. Os caixinhos, gente, infelizmente caíram. É... Que nem eu falei pra vocês. A gente faz o cabelo primeiro. Depois vai fazer a maquiagem. E o caixo aqui, ó. Caiu todinho. Só ficou na ponta, ó. Tá meio escuro. Mas ele ficou aqui na ponta, tá? É... Aqui do outro lado, a mesma coisa. Esse daqui do rosto, ó. Que fica caidinho no rosto. Caiu completamente, ó. Olha, caiu todo. Aí, o que eu vou fazer? Agora eu vou começar a gravar os TikToks, né? E aí, eu vou retocar. Na hora que eu já tiver com tudo pronto pra gravar. E o look, ó. Não sei se deu pra vocês verem bem lá no outro quarto. Mas é um vestido vermelho. Ele... Acachorrado. É... Aqui, tá aparecendo que é a mesma cor. Mas ele é um vermelho mais escuro. E a jaqueta é um vermelho mais claro. Então, acho que vai dar um contraste legal também. E é isso. Minha maquiagem, né? E é isso, gente. Agora é 5h40 de um domingo, tá? E eu tô aqui me arrumando, né? Pra trabalhar. Pra gravar vídeo. Pra conseguir postar a semana toda. Esses últimos dias, eu acabei não conseguindo postar muito. E eu sempre crio metas, né? De quantidade de vídeos que eu quero postar por mês. E se eu não correr, eu não vou conseguir postar todos os vídeos que eu pretendo. E agora eu vou começar a gravar, tá? E eu vou ligar a Rig Light. E aqui, ó. É o meu guarda-roupa. E eu vou gravar tudo aqui pra esse lado. Porque tem essa parede também, né? Que é toda manchadinha de cinza. Só que vocês estão vendo, tem umas coisas escritas, né? Umas anotações minhas. Então, eu vou gravar tudo virado aqui pro lado do guarda-roupa. Porque também o guarda-roupa é branco. Então, vai dar o contraste legal aí com o vermelho. Retoquei aqui o caixinho, ó. Desse lado ficou mais bonitinho do que desse, ó. Esse tá ficando um caixinho feio. Vou tentar retocar mais uma vez daqui a pouco. Mas eu acho que realmente não vai parar. É porque também tá quase na época de retocar progressiva. Aí as coisas que eu faço no meu cabelo, eles já não costumam parar muito bem, sabe? Tá até feio aqui, ó. Mas, aí é isso. Aí eu já acendi aqui a luz amarela. Porque eu gosto de gravar com a luz amarela. Eu acho que me deixa com a pele mais escurada. Valoriza mais a cor da minha pele. Enfim, luz amarela pra gente negra. É tudo, gente. Porque deixa bem linda, bem maravilhosa a pele. Tá? Pra gente branca, eu não sei falar. Mas, pra mim, funciona muito. Liguei o ventilador ali também. Porque vai dando calorzinho. Só de estar de frente pra essa luz. Ainda mais que eu tô com sublusão, né? Então, é isso. É, mas aí o processo de gravar os meus vídeos é bem simples. Eu, durante a semana, eu vou anotando, vou salvando várias ideias. Faço uma pesquisa e gravo pelo menos uns 10. Porque aí eu tenho um vídeo pra postar a semana toda. Mas, enfim. Eu espero que vocês tenham gostado desse arrumos comigo. Tenham aprendido aí algumas diquinhas, né? Espero que sirva de inspiração pra vocês. E é isso, galera. Não se esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo. Pra gente bater um papo. É... Deixar o like no vídeo. Se inscrever aqui no canal. Pra não perder os próximos vlogs. Vou fazer o possível agora. Pra postar mais vlog. Porque agora eu consegui comprar um computador, né? O notebook tinha estragado. Então, eu tive que comprar um novo computador. É... Tô gravando hoje. Hoje deve ser dia... 23, eu acho. É... Aí eu tô esperando um pouquinho. Porque... Eu tive que comprar um novo editor de vídeos também. Então, eu tô esperando... É... Cair o pagamento pra eles, né? Pra eles me enviarem aí o livro. Link do meu programa. Que aí eu vou tentar gravar o máximo de vídeo possível, gente. Porque eu tava gravando só com o celular. E realmente, assim... É muito difícil. Porque o celular não tem muito espaço. Você começa a se perder no meio daquele monte de vídeo. E no computador é tudo. Porque eu consigo separar pastinha por pastinha. E vou postando... É... Pra vocês aí. Pra vocês acompanharem um pouco do meu dia. E tudo mais. Ó, isso aqui é um baby hat. Que eu cortei. E ele tá apontando aqui. Mas é isso, gente. Tô falando demais. É... Muito obrigada por assistir esse vlog até aqui. Não se esqueça de deixar o like. Se inscrever no canal. E comentar aqui embaixo. Também aproveita pra me seguir no meu Instagram. No meu TikTok. Que aí vocês vão ver, né? É... Eu com esse lookzinho aqui. Gravando vários vídeos. Beijinho. E até mais. Tchau. Tchau. Tchau.